Olá, beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, seja bem-vindo, galera, ao nosso GTA e hoje Fúria em Duas Rodas, né? Vamos fazer, então, aqui uma última corridinha, pelo menos até o momento que foi lançado, que é de moto, que é o Fosso 1. E eu estou com o Manu Assassin aqui, fala aí, rapaz. E aí, Manu, tem aí, galera, só vamos, rapaz. Exatamente. E eu estou aqui com a galera do Comando do PC que vocês estão vendo aqui, certo? O Rudy tomou uma penalizada aqui só no vídeo de hoje, vamos ver como é que vai ser. E também estou aqui com a galera da Live, beleza? Então, se você quiser ser uma dessas pessoas bonitas aqui, link na descrição da Azubo e Twitter. Segue lá, que quando começar uma live você saberá, tá bom? Então, salve para todo mundo, está todo mundo salvado e só vamos para a partida de hoje, molecada. Bom, galera, eu vou com a Kuma aqui, vamos aí. É, capacete brancão. E só vamos, velho, só vamos. Cara, eu gosto muito dela também, a Gargulay, Gargulay, eu não sei falar o nome dela. É, Gargulay. É tipo Gargulay mesmo, né? Eu estou de Mary Kay aqui, galera. Vamos lá, time. Solta o pronto para dar logo, vamos embora. Salve, vamos, moço. Vamos correr. A molecada está falando aqui na live. Ô, Rudy, coloca a Kuma no lag igual os outros fazem, que está tudo certo. Relaxa, Phil. Daqui a pouco você está de volta para nós aqui, velho. Vamos lá, moço. Cara, e aquele Ortrade Center ali? Bem louco. É. Nossa, velho, que da hora, galera, toda reunida ali. Bora lá. Uh, pinou, pinou. Olha o Léo Martins aqui na minha frente, com a Matinho Nova também. É, rapaz, vai vendo. Opa. Eita, eita, eita. Já começaram batendo. Eita. Ai, ai. Boa. Que isso? Nossa. Ai. Boa. Nossa, o Léo fez uma curva ali que ele foi direto na parede, mano. Que loucura. Sim. É porque a Matinho Nova, ela continua a curva. Ela fecha a curva e continua. É mesmo, é? Entendi. Nossa. Ai, ai. Bati, bati sem querer. Batei em mim. Batei em mim, né, rapaz. Foi mal. Batei em mim, eu voei ali. Eita. Sai daqui. Boa. Boa. Ai, ai. Nossa, eu fiz um all right aqui, mano. Que loucura. Beleza. Vá. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Tamo nessa atividade. Ai. O Milko bateu em mim sem querer. Nossa. Me frearam aqui agora. Ai, gente. Socorro. Desvia aí, mano. Nossa. Isso aqui é muito tuso, velho. Eu queria não passar do lado do outro, não apertadinho ali. Que loucura, velho. Então, mano. Essa aqui é meio... É difícil evitar bater mesmo. Mas dá, mas dá. Eu quero apertar não, mas dá pra evitar um pouquinho. Eita. Não sabia disso aqui não, velho. Passei no meio. Tá bom, então. Vambora. Ó, saça aqui, gente. Valeu, falou, malta. Vou pegar seu vácuo. Eita. Nossa, saque. Você arrumou na parede ali. Que loucura. A moto continua a curva, mano. Beleza. Primeira. Primeira foi. Nossa. E aquele brother aí que foi... voando ali. Olha o menino. Nossa, a moto entrou em primeiro. Aí não, hein, time. Aí não, hein. Nossa, mas agora tá com a ajuda. Eu não sei jogar, não. Tá com a ajuda, velho. Cuidado, Bilk. Não entra assim, não. O Bilk, ele entra no zigue-zague. Assim, tá? Eita. Ali, pontinho, cara. Eu falo. Eu tô à direita. Ih, rapaz. Esse negócio mexe. Eu não sabia, não. Mexe. Um abraço. Olha o assar, rapaz. Bem louco. Ai, ai. Eita. Alguém caiu ali. Foto. Acho que alguém passou para a direita loucão ali, mano. É. Ai. É muito difícil controlar a moto empinando, velho. É mesmo, né? Tá, cara. Aqui eu não vou arriscar muito demais, não, mano. Eu não vou. Ei. Nossa, o Junior Reis mitou, velho. Ele pegou o meu vácuo. E passou voando ali. Boa. Isso aí. Ai, ai. Pior que eu tô junto com vocês aqui, mas eu não consigo pegar vácuo, mano. Então, mano. Ai, ai. Não cai não, mano. Não cai não, que o negócio tá delícia. Pronto. Empina, empina, só vai. Nossa. O Vildo é o maior que caiu lá na frente, mano. É, mano. Quase que eu caí aí também. Ah, mano. Olha essa cuba. Ah, o Vildo me passou porque eu tava com ajuda, mano. Acelera, acelera pra não ficar perto. Ah. Ai, que ajuda safada esse negócio de ajuda, mano. Ai, ai. Oh, my God. Olha quem ficou de quarto. Quem ficou de quarto foi o nosso amiguinho, a Sass? Foi a Sass? Ficou de quatrinho? Foi? Eu, mas eu fui o único com a moto nova, nem vem. Seus ladrões. Não, teve outro que foi também. Foi o único no top 5, né? Ah, o top 5. Verdade. Bora, vai. Vamos todo mundo, então, com a moto nova? Bora. Porque eu não preciso usar a moto rápida pra ficar entre os 5, entendeu? Aham. Não, você mitou, cara. É a moto rápida da benção também. Aí, ó. Ele passou sim, ó. Ele pegou o negócio lá em cima e passou. Porra, Vildomar. Foi uma passagem linda, cara. Cutei pra caramba. Ai, ai. Sim, muito legal. Bom, então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer um repeteco. Todo mundo vai com a nova moto, beleza? Vai com essa gargolê aí, ó. Essa gargolê. Valeu? Combinado? Todo mundo? Obrigadíssimo. Salvamos. Vamos embora. E então, ó. Quem ficou em primeiro foi o Vildomar mitando ali. O segundo foi eu. O terceiro aqui foi o Junior Reis. Quem ficou de quatro foi o nosso amigo Assas. Quem ficou de quatro em douro foi o Felipe Paula. Valeu? Todo mundo com a nova moto. Vai lá. O gargolê ia lá. Gargolê. Todo mundo com ela. Partiu. Bom, galera. Vamos nessa, então. Todo mundo aí, ó. De gargó... Gargóia. Comer o grito? Todo mundo de gargóia. Todo mundo de rosinha também. Quem puder, por favor. Rosinha. Arquinha. Vamos embora aí. Não tem todo mundo de gargóia. Gargóia. Ah, garoto. Só vamos. Só vamos. Ó, só tô pronto pra dar logo. Só tô pronto pra dar logo. Só tô pronto pra dar logo, gente. Ó lá, Xablau. Vai lá, Bilk. Vai lá, MX. Vai lá, Hulk. Vai, filhão. Vai, galera. Três, dois, um. Go. Ah, é um cachorro aqui mesmo. Eu tô ouvindo um cachorro faz tempo aqui, galera. Aí. Só vamos, time. E aí, galera, foi? Não interessa. Foi. Galera, tá tudo aqui de motinho nova. Aí, mano. Aí, sim. Aí, os moleque malacói. Isso aí, mano. Malacói. Hebraico. Bora. Bora aí. Ai, ai. Nossa. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eita. 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 Caraca. Eita. Nossa senhora. Todo mundo fez a curva ali de um jeito, né? Nossa. Do jeito favorável. O quê? Eu passei por... Nossa, mano. Que duro. Eu passei por baixo do chão. Cai lá embaixo. Eita. Nossa. Ô, GTA. Não. Ô, GTA. Tá. Tem o 14º. Ó, o Hulk meteu a cara na parede ali. O Leo tá... Ai. Ah, fui falar do menino. Fui olhar o Leo e morri. Ô, Monta. Eu fui cair com a moto e eu atravessei o chão. Fui lá pra baixo. E não voltou mais? Restaurei, né? Aham. Nossa. Ô, GTA. Vai, galera. Vou fazer companhia pro Leo aqui agora, hein? Nossa. Fui em último. Fui eu e mais dois deles. Fui lá embaixo. Mano, eu só vi o seguinte. Eu tava indo bem pra caramba. Aí eu pensei, velho. Essa curva vai dar problema. Não deu outra, velho. Fiz a curva lá. Galera fazendo a curva, tipo, batendo na parede. E vim esmagar ali. Precisando de um sanduíche em mim. Ai. Nossa. Fala, moça. Foi mal, Leo. Ai, Rudy. Eu acho que tem vácuo. Dá pra alcançar. Dá. Ai, ai. Eu não tô vendo nada aqui. É, eu tô vendo pra cima isso aqui. Vá lá, vá lá, vá lá. Nossa, eu dei muito ruim, velho. Esse salto que eu tô fazendo, galera, não é legal. Na segunda volta eu vou ter que melhorar isso. Mano, tu não cai mais da moto, velho. Pode voar com tudo que tu não vai caindo da moto. Exatamente. Delícia, cara. Mano. Você tem que tomar cuidado pra não perder o checkpoint. É, exatamente. Exatamente. Vamos lá. Pegando aqui o vácuo do Rudy. Corredinha rápida, né, velho? Eu errei ali, fiz em um minuto ela. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Ok, gol, gol. Tô alcançando, tô alcançando o pessoal ali. O Hulk ficou parado? O que aconteceu com você, Hulk? Não lhe interessa. Pegando aqui o vácuo do moleque Maru. Ai, ai, Eiron. Pô, véi. Pô, véi. Ih, rapaz, tô alcançando o primeiro batalhão aqui, hein. Ah, não, mano. Ih. Ó o Léo aí. Ó o Rudy aqui atrás, na minha frente. O que acontece com esses moleques ruins, véi? Os moleques, o cara fez a curva errada. Ele foi lá pra areia. E aí ele volta, ele volta com tudo. Aí chuma em quem, né? Quem que ele encontra pra chumbar quando ele volta? É claro, né? Lady Murph. Nossa, quando eu tava começando, finalmente pegando a velocidade ali, passando a galera. Aí não quer que eu não enrola um choro. Pô, procura, mano. O que aconteceu? De novo? Eu tava falando e eu caí no chão ainda meio empinado. Grudou a moto no chão. Entendi. Grudou, não se mexeu. Ah, tem 27. Ah, véi. Nossa. E aí, véi. Fala cagado, mano. Ó, tem nem décimo. Ainda que a mesma colocação que eu estava, quando o moleque, né? O Malakoy saiu da areia e bateu. Ah, moleque Malakoy. Ai, ai. Vou dar uns reis aqui. Ai, véi. Pelo menos eu não terminei de quatro, nem quatro em duplo. Ah, véi. Esse rapeteco foi muito trash, galera. Foi muito trash. Foi, moço. É, eu tive que saber a hora de parar, tá ligado? Mas tudo bem, galera. Não faz parte. A gente perde. Todo mundo correu bem. Mentira. Né? Só que não. Todo mundo me chumbou. Fizeram a dança do chantouiche comigo na parede ali, véi. É, MX. Parabéns, cara. Primeirão. Vamos ver quem ficou em segundo. Quem ficou em segundão, então, foi o Jack Black. O terceiro foi... Ah, esse hero aí, não foi? Ele bateu, pô. Olha, como é que ele está em terceiro? Quem ficou de quatro foi o Bill. Quem ficou de quatro em duplo foi o Gustavo. E quem ficou de quatro em triplo foi o... Ninguém. Não tem. Não tem, não. Não tem décimo sexto. Não tem. Acabou no décimo terceiro. Exatamente. Uma, duas, exatamente. Bom, galera. Então é isso. Vai, vamos finalizar o vídeo por aqui, porque eu já não quero dar mais rage, entendeu? A motinha é da hora. Eu curto ela pra caramba, mas pra corrida eu não acho ela legal. Eu acho ela legal na cidade mesmo, tá bom? Galera aí da live, muito obrigado você que assistiu até aqui. Você do YouTube, muito obrigado pelo seu like, pelo seu apoio, pelo seu comentário. Tamo junto. Ah, até a próxima. Ela é linda em qualquer lugar. Linda de beautiful. Agora de corrida de moto não rola não, leozinho. É nóis. Um abraço e fui. É nóis. Valeu, assasso. Valeu, moço. Tamo junto.